Oi, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Então, eu sou a Maria Clara E eu sou o J.P. E o vídeo de hoje é Troca de Fidget Top! Eu construí esse tabuleiro lindo E a brincadeira funciona assim Tem alguns fidgets do João que eu gosto E alguns fidgets que o João gosta do meu Então a gente vai trocar! Essa aqui é a caixa dos meus fidgets E essa aqui é a caixa dos da Maria Clara Se eu achar que a oferta está muito baixa Eu clico para colocar mais Se eu recusar, eu clico no X E se eu aceitar, eu clico no Red E eu sou uma ótima negociante Então, antes de começar esse vídeo Já deixe seu like, se inscreva no canal E bora lá! Pede a papel ou tesoura! Yey, eu ganhei! Ah, Jocão, eu sei perdendo Deixa eu ver o que eu vou trocar Acho que eu vou trocar Essa mola gigante Que ela desce a escada sozinha O que você coloca? Eu já tinha uma mola dessa Só que essa aí é muito maior Ela é bem rara Só tinha essa na loja Então eu vou colocar esse aqui Maria, você aceita trocar a sua mola por esse aqui? Uau, que legal! Mas a minha mola é ainda mais rara Então pode adicionar mais alguma coisa O que? Você quer mais? Esse daqui era o único que tinha na loja Deixa eu ver o que eu tenho Aqui, esse daqui Pote caseiro Tá legal! Você me convenceu Gente, olha que legal isso Não dá nem pra segurar Caiu E esse aqui? Dá pro gasto Ah, bonitinho Agora eu vou querer trocar isso daqui Hum, interessante Eu acho que eu vou colocar Esses quatro quebras-cabeças de pop-it JP, você aceita trocar suas quatro bolas Pelos quatro quebras-cabeças de pop-it? Hum, parece ser bem justo Um gigante Hum, agora eu acho que eu vou trocar Essas duas bolas aqui Que mudam de cor Bom, esse é bem básico, né, Mara Clara? Então eu vou colocar um normalzinho também Ah, não Um por dois não Adiciona Não sei Isso é tão simples Não é simples não, João Ele muda de cor Vê esse daqui mesmo Acerta! Mari, olha esse chapéu Esse daqui é o chapéu que você usa no seu Roblox E ele troca de humor Olha que bonito Ele fica triste E depois ele fica feliz E pra você levar isso aqui Você vai ter que fazer uma oferta bem generosa João, eu sei que você ama carrinho Não Pode adicionar Esse ursinho aqui que é muito bom Mais Mais Cacto Cacto? Não Mais Mais Eu não queria te dar esse aqui, não O meu favorito O boneco do Among Us Hum, aí sim Fechado Agora eu aceito Yeah Aqui Eu fui coroada Com a melhor oferta do mundo Obrigada João, eu tenho um quebra-cabeça de pop-it Que eu tenho certeza que você nunca viu Na sua vida inteira Uau Eu acho que isso aqui vale tudo que você tem Mas como eu sou uma boa irmã E boazinha Eu vou dar um desconto Tem razão, Maria Eu vou te dar duas guitarras Só João, eu sou boazinha Mas isso aqui é legendário Uau Adiciona Hum, eu vou colocar Mais esses três Adiciona Mas lá Não é possível Isso aqui é o último É os únicos que eu tenho Ai, já é demais Só mais uma coisa Tá bom Só mais uma Um pop-it que eu fiz com todo carinho Negócio fechado Eu ganhei esse aqui Que é muito satisfatório Também esse aqui Que veio uma bola muito grande Olha que guitarra fofa A florzinha A florzinha E o meu sorvete Que já tá comido Dá pra fazer letras do alfabeto Números Animais E várias formas E várias formas Marca, agora O que você me oferece Por tudo Que eu tenho aqui na caixa Gente Ele tem o temple Que eu sempre quis E a bolha gigante E a bolha gigante Eu vou pegar as melhores coisas Que eu tenho aqui na caixa Esse É muito bom Boa E esse aqui Não tá nem perto Mara Clara A Tishana Tá bom Eu acho que eu vou colocar Esse Infinity Cube E Um cubo normal E Esse aqui Que é um Fidish finish Só que tá um pouco Quebradinho Ainda funciona Mara Clara Eu acho justo você Adicionar tudo Que você tem na sua coxa O mesmo que eu fiz Não sei se isso vale a pena Não, hein Mas tá bom Puppet Esse aqui E um monte Niros JP Eu enchi a mesa E agora Você aceita? Negócio fechado Aí, João Olha quantas coisas Isso aqui foi tudo Que eu consegui Na nossa troca E o meu favorito Foi esses dois Muito legal Fizemos um ótimo negócio Mara Clara Mas o meu favorito Foi com certeza Esse aqui Dá pra fazer Muitas formas E as cores São muito bonitinhas Mas Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Prize자� Tchau, tchau e até os próximos Vídeos Êêêê Ai, agora eu vou Brincar com tudo, JP